Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Roco e eles estão entre nós, finalmente os lobisomens chegaram! Sim, meu povo lindo, e essa é a nossa primeiríssima construção aí com o pacote novo, né? O pacote de jogo, gente, Lobisins ou Lobisomens, pra caso vocês aí não tenham se adaptado ainda a esse nome estranho também, né? Pelo amor de Deus, talvez eu ainda não me adaptei, tá gente? Eu gosto muito de chamar de lobisomem ainda, sim senhor, tá? E bora, meu povo lindo, então bora que hoje, no vídeo de hoje eu tenho muita coisa pra falar, pelo amor de Deus, mas ó, já vou começar com o nosso convite, é óbvio, pelo amor de Deus! Gente, você que não é inscrito no canal, já se inscreve com tudo, de onde saiu essa aqui tem muitas outras por vir, e tem muita construção nova vindo com o pacote novo, então já se inscreve pra não ficar de fora, gruda aí com a gente, viu? E é óbvio, se puder deixar um like no vídeo também, é uma forma maravilhosa aí de me agradecer, gente, por estar fazendo os videozinhos aqui, por trazer as construções pra vocês, eu vou ser sempre eternamente grato, viu meu povo? Agora bora, gente, vamos falar dessa coisa mais linda do mundo! Gente, eu já quero saber, já vou começar jogando a braba, jogando a perguntíssima pra vocês, o que que vocês estão achando? Já jogaram? Não jogaram ainda? Já começa? Me contando tudo aí? Nem falei, já quero saber a opinião, né? Porque é muito sobre isso, né gente? A gente começa um pacote novo, uma coisa nova assim no jogo, não sei o que, uma expansão, o que for, a gente quer saber muito a opinião de vocês sim, e eu quero saber, tá? Vou dizer a minha agora, já joguei, já cheguei no máximo das habilidades de lobisomem, e isso é uma coisa que me pega um pouco, não sei se com vocês também, mas eu não queria já ter chego no máximo, é óbvio, né gente? Quando eu pego pra jogar assim, meu Deus do céu, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, eu visto um fraldão geriátrico, eu pego um leite com bolacha, boto aqui do meu lado e não saio da frente do computador por nada, tá? Mas esse não sair da frente do computador por nada, a gente durou mais ou menos o que? Umas quatro horas, umas cinco horas talvez, pra eu chegar no máximo da habilidade, tá? Eu assim, no meu íntimo, acho um pouquinho pouco demais, sabe gente? Eu acho, eu queria que fosse mais, eu queria que durasse mais tempo até a gente chegar no ápice assim da, do lobisomismo Mas eu queria que demorasse mais tempo, gente, sério mesmo, ele é tão gostoso, tão divertido, que acaba passando muito rápido, que a gente quer sempre evoluir ao máximo, ao máximo, ao máximo, até que a gente vai muito rápido, sabe? Acaba durando pouco, parece, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer pra vocês que esse durar pouco não é tão pouco assim não, viu? Gente, ó, eu, logo que saiu a atualização das luas, agora alguns dias atrás, gente, eu joguei com os vampiros, tá? Eu queria muito testar as luas novas, e eu peguei um sim vampiro, do zero, ele nem era vampiro na real, ele foi lá, ele se levou a mordida do, do, daquele menino lá, não é o Vlad, gente É o outro que mora lá, que tem o Caleb, o Caleb, é, o Caleb Vatori, acho que é Ele levou uma mordida lá do Calebzinho, gente, e ele se transformou, e aquilo ali foi muito, não sei, fazia muito tempo que eu não jogava também com os vampiros, sabe? Foi muito rápido, mas muito rápido mesmo pra chegar no ápice, e chegou no ápice, gente, eu não tinha mais nada pra fazer, tá? Não tinha mais nada pra fazer, tava assim, não tinha um clube, digamos assim, de vampiros pra entrar, alguma coisa assim, como é, por exemplo, com as matilhas, né? Que eu já vou falar pra vocês, e tava meio, sabe, ficou naquilo Então, os vampiros, gente, que é uma imagem sempre que eu tive muito, muito, extremamente positiva, que era um pacote muito bom e tal Parece que agora já foi substituído Não é mesmo? Não é mesmo? Porque com os lobisomens, tudo bem, eu já cheguei no máximo, eu senti que demorou bem mais que os vampiros Mas tem muitas outras coisas pra fazer E tem, é sempre aquela coisa cíclica, gente, porque a lua, ela tá sempre interferindo ali Então parece que chega a lua cheia, a gente vai lá, a gente se diverte um monte, meu Deus, ele se descontrola E daí, tu quer que chegue de novo a lua cheia E a lua cheia só vai chegar depois de um novo ciclo lunar lá Acho que, sei lá, uma semana, é óbvio, a gente pode diminuir, né? Mas é legal a gente deixar no padrão Sete ou oito dias, agora eu nem tô lembrado, gente Mas daí a gente já quer, sabe, a gente fica naquele ciclo de ver ele novamente ali na lua cheia e tal Então parece que a gameplay, ela vai se renovando, gente Ela vai sendo, assim, suprida por várias outras coisas, sabe? Porque quando não é lua cheia, eu tô querendo lá batalhar pra subir na minha árvore de habilidades Com o meu lobisomem Quando eu já subi bastante ali, eu já tô tranquilo Eu quero entrar pra matilha e eu quero conquistar lá o beta, o alfa, até se for possível, né? E quero ir subindo lá na matilha também Lembrando, tem quatro níveis, tem o ômega, tem o delta, tem o beta e tem o alfa, gente, na matilha Então ela é bem completinha Depois também eu quero ir explorando o mundo, explorando os túneis lá que tem também, né? Aqueles túneis do esgoto e coisas assim Isso é uma coisa que eu nem consegui ainda, tá, gente? Eu consegui desbloquear um túnel só Eu ainda não consegui desbloquear outro e tá difícil, vocês não têm noção Eu não tô conseguindo, tá? Já fui várias vezes naqueles bendidos, naqueles esgotos lá E eu não consegui desbloquear mais uma deles ainda, tá? Depois que eu faço tudo isso, eu quero ir lá visitar o Greg Pra encher o saco dele, apontar o dedo pra cara dele e dizer Escuta aqui, sabe? Uma coisa assim Então tem muita, muita coisa nova pra fazer, gente E são coisas que vão se preenchendo Quando tu já terminou outra, vem uma E daí tu quer fazer a outra, daí tu lembra que tem mais outra, sabe? Então tem muita, muita coisa A lore, realmente, gente, a lore, toda a história por trás desse mundo Eu nem tô no mundo ainda, né, gente? Cês tão vendo que eu tô construindo aí em Avelândia do Norte Porque nessas alturas da construção aí eu ainda não tô com o pacote, né, tá, gente? Depois, mais pra frente, quando vocês verem que eu vou começar com os itens do debug Ah, é ali que eu já tô com o pacotinho, tá? Mas então, gente, o mundo, ele é gigantesco comparado ao mundo dos vampiros A gente sabe que ele não é um mundo muito grande Eles têm somente cinco lotes Não tem mais do que isso Mas, e ele é um mundo também de uma vizinhança só Não tem outros distritos, digamos assim Que nem, por exemplo, Tartosa, né? Que veio três, se eu não me engano, três distritos Ou dois, agora, não, dois, né? Foram dois distritos em Tartosa É, mas ele tem somente um Então parece até uma experiência de mundo aberto, sabe, gente? É bem interessante com isso, até se for levar em consideração Mas o mundo é enorme, cheio de coisas pra fazer Que não chega nem perto lá de Forgottenhollow dos vampiros, né, gente? Meu Deus, se for comparar agora até Aquele mundo lá, deixa a desejar bastante, né? O Lago Lundvik, gente, que tem lá É a coisa mais linda Ele tem uma orla, assim, um pouco pantanosa, sabe? E quando neva, eu já vi ele todo na neve, tá, gente? Fica perfeitíssimo A orla dele também fica, tipo assim, congelada, sabe? É muito bonito, gente, sério E tudo tem uns detalhezinhos, sabe? Eu sei que nadar no lago, na lua cheia A gente tem alguma interferência sim, sabe? No sim Eu não sei se no lobisomem tem Eu nadei com o meu lobisomem Mas eu não notei muita coisa, não, gente Eu não notei nenhum modificador nele Mas eu acho que isso acontece com sims que não são lobisomens Isso aí, sabe, já me encantou bastante Eu fiquei bem, bem empolgado Sem contar que o lago, sério, ele é muito lindo mesmo, tá, gente? Ele fica com brilho e uma névoa Assim, é uma coisa bem louca Mas tá muito legal Eu tô amando esse mundo novo, gente Sem contar que ele é toda aquela temática, assim, floresta gostosa Que eu sempre gosto bastante Uma coisa mais interiorana Cheia de pinheiro também Ele fica bem bonitão Uma coisa só Como ele tem muitos, muitos, muitos pinheiros Gente, no outono Eu tava esperando demais do mundo, assim Mas o outono, ele acabou decepcionando um pouco Porque pinheiro, a gente sabe que não perde folha Tem toda aquela coisa Então no outono, gente A mesma coisa que no verão Mesma coisa que na primavera Ele não muda quase nada, tá? É só no inverno mesmo que a gente vai ter alguma diferença Em Moonwood Mill Tá, vamos lá, gente As matilhas agora Entrei pra matilha dos ferais, né? Porque eu queria uma coisa bem louca, assim, mesmo E, óbvio, né? Eu acabei já chegando no alfa também, gente Já cheguei no máximo da matilha ali Até eu não sei, tá, gente? Eu tô dizendo que tem bastante coisa pra fazer mesmo Assim, que dura Umas quatro, cinco horas ali de gameplay Mas, mas ao mesmo tempo Fico um pouco chateado com isso, sabe? Eu tô, eu acho que eu tô bem em cima do muro Pra ser bem sincero ainda Ele é muito bom Tem bastante coisa pra fazer Mas ainda assim, reforçando Ele dura rápido, tá? Ele não é uma coisa, assim, que vai Tomar muito tempo Que vai parecer ser muito difícil, não Aquilo que a gente já tá acostumado, tá? Pra deixar, então, a minha opinião final sobre isso aí Mas, gente, então Cheguei no máximo da matilha Ela não é tão facinho assim Eu acho que de todos aí que envolveram De, sei lá, subir as habilidades E não sei mais o quê E aprender a mexer com o lobisomem Não sei o quê A parte da matilha em si É a que eu achei até então Um pouco mais difícil Pra alcançar o Alpha, tá, gente? Os outros não são, não Chegar no Omega No Omega, na verdade, a gente já chega, né? Mas no Delta, no Beta Essas coisas assim é bem tranquilo Mas é que, assim, todas as vezes Que eu lutei lá Que eu duelei com a Rory Que é a Alpha até então, né? Dos Feraí, gente Eu perdi facinho pra ela Eu perdi mesmo, tá? Eu só fui conseguir ali derrotar ela Treinando naquele Naquela arena Mais ou menos arena, né, gente? Aquela poça de lama que tem ali Eu treinei lá com ela A luta Depois eu perguntei Como é ser, tipo, um Alpha Pra ela Eu pedi uma Eu pedi pra que ela me mentoreasse Também E depois eu fui lá Duelei com ela E daí eu consegui, então Entrar pro Pra o Alpha E tomar posse, assim Da batilha Meu Deus do céu Vou falar um pouquinho Da nossa construção agora Ó, meu povo Quando eu comecei Quando eu vi o lote Assim, eu pensei Eu não quero uma coisa grande não, tá? Eu não quero uma coisa Que os Sims fiquem dispersos Pelo lote Que seja assim Sei lá Um no primeiro andar Outro no segundo Outro no terceiro Não Então, óbvio Vocês podem estar pensando Tá, mas por que Que tu fez uma fábrica Desse tamanho? Mas gente, essa fábrica Ela não tem nada lá dentro, tá? Ela não tem nada Nada, nada Ela é só uma estrutura Tanto que Eu nem vou mostrar Depois no videozinho final Pra vocês O segundo e terceiro andar Porque ele é só um Mezzaninão, gente Então ficou Bem tranquilo mesmo Vocês não vão ficar assim Com um lote Onde tem um monte De Sims disperso Não vai ter nada disso, tá? Gente, vai ser só O subsolo ali Que nem a gente já tinha Originalmente Naquele lote que veio, né? Que foi construído Pelo James Turner E vão ter a frente ali, tá, gente? Que vai ter o bar E aquelas coisas assim Então não se preocupem Não é grande não O restante inteiro Gente, assim, ó Resumindo A fábrica é uma bela Numa carcaça, tá? É só uma carcaçona mesmo E uma coisa que eu queria fazer É que no último andar dela Lá em cima Vai ter um telescópio Pro Sim de vocês, tá? Eles vão ter que subir Tudo aquelas escadinhas Caso queiram, né? E vão ter um acesso A um telescópiozinho Bem bonitinho lá pra vocês, tá, meu povo? Quando eu trouxe ela aqui Pra esse lote Ele dizia que ter um som, né, gente? Um aparelho de som Era um requisito E daí lá na frente Eu coloquei uma picape de DJ Gente, eu não sei Se vocês vão gostar disso Não, mas qualquer coisa É só excluir, tá? Mas eu não sei Eu pensei Gente, pelo amor de Deus Esses lobisomem Tudo roqueiro da vida aqui Vou botar um trequinho de DJ lá E eu coloquei aquela Que é toda bem destruidona também Não é destruída, né? Mas ela é uma coisa assim Meio que um do it yourself Um home made Ela é uma picape de DJ Toda bem industrial Assim, apoiada em pallet Umas coisas assim Eu achei que combinou demais Com a vibe Acho que até foi por isso Que eu mantive ela lá Gente, eu sei que o videozinho Hoje ficou mais curto Porque não foi a coisa Mais demorada Eu até desacelerei Bastante ele, tá? Mas eu fui Foi rapidinho até Pra construir como a fábrica Realmente ela foi Só mais uma carcaça, né? Mas, ó Já vou dizer pra vocês Que no domingo A gente vai jogar muito, tá? Vamos fazer live Jogando esse pacote Explorando o mundo Reformando o mundo Até caso, né? A gente queira ali Dar uma reformadinha também Umas coisas assim Vamos fazer um mega Dom Lobisomem também Então já grudem na nossa live Aí às sete horas no domingo Até pra vocês terem Mais uma opinião aí Caso queiram, né? Do pacote Ah, lembrando também, meu povo Caso você ainda não comprou E pretende comprar Gente, na hora que vocês Forem comprar lá na Ordem Vai ter um campo Que vocês podem colocar um código Coloquem o código do Márcio, gente É MTSIMS, tá? MTSIMS Tudo junto Que é uma forma de apoiar o Márcio Que ele traz sempre um conteúdo De muita qualidade pra gente E vocês vão estar Apoiando muito o trabalho dele, gente Vocês não vão ganhar desconto Com esse código, tá? Ele não é um código de desconto Mas é uma forma da gente Agradecer aí pelo Márcio Que tá aí Desde os anos 80 Trazendo conteúdo de The Sims Pra gente Que é um amorzinho na vida, né, gente? E agora já vamos saltar de cabeça No nosso momento de entrega Das chaves Aê! Quem que foi Que era dono Dessa fábrica Que deixou ela ruir, tá? Quem é que foi? Não, gente Não necessariamente, né? Pode ser que já era Uma fábrica que fale dona Assim E a pessoa Comprou justamente Pra transformar Num ponto de encontro Aí pros lobisomens, né? Mas, gente Essa fábrica aqui Então vou entregar As chaves dela Para O Fê Fernando Santos Meu Deus Meu amigo Vem que é tua vez Vem que chegou teu dia Vem que chegou Tua construção De pacote novo Fê, meu Deus Olha isso Espero que tu já esteja Jogando com os lobisomens Aí aproveitando demais Se divertindo Já tenha tacado o terror Aí na cidade Menino, que eu sei Que tu é dessas Fêzinho Muito, muito obrigado Por ser membro do canal Pelo voto de confiança Pelo apoio Por ser essa pessoa Super querida também Eu agradeço De coração Meu amigo E aproveita Vem com tudo Eu amo Um lotezinho comercial Que tu não tem Comercial não É comunitário Eu sempre falo errado Mas um lotezinho Comunitário demais Porque é uma coisa Que o nosso sim Vai lá E ele não enjoa nunca Porque ele não fica direto lá E ele fica visitando E é uma coisa Tão gostosinha, né? Então vem, vem Eu espero que tu goste também Que aproveite muito, viu? Fê, muito, muito Obrigado mesmo Então por ser membro E vocês aí Que também querem ser membros Do canal A gente tem um linkzinho Logo aí embaixo E a partir de R$2,99 Já consegue Vai ser um apoio Assim que vocês não tem noção Viu, meu povo Eu vou ficando por aqui Então, meus amorzinhos Espero que estejam gostando Do pacote novo Que aproveitem muito esse lote Lembrando Já se inscrevam no canal Deixam um likezinho E nós nos vemos Na nossa live do domingo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí